Música Quem é você? É viva na maçãs, é viva na maçãs Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Já tem vida Caduca no seu, ou deixe eu caducar Caduca no seu Eu digo não, eu digo sim Eu digo não, eu digo sim Que que é o quê? Quando eu to muito dó de um ano me encontrou A melhora do ano, né, que é que é o que, olha aí Peguei o que? Cachofa, carol Peguei o que? Cachofa, carol Que é você, que é você, quem é você? Bebêa meu amor Quem é você, quem é você, quem é você, quem é você Agora caduca, vai Caduca, caduca no seu Ou deixe eu cantar Ou deixe eu cantar Ou deixe eu cantar Ou deixe eu cantar Eu digo não, eu digo sim 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 Peguei o que? Peguei o que? Que nada, eu vou beber, vou beber o que? Cachossa, carol Que nada, eu vou beber, vou beber o que em cabeça? Toma cachaça, carol Que que o que? 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 Gostei do... Se gostei, amor Quando eu toco de toque, o ódio me controla Isso é uma resenha da cabeça Só por descer com o porro safado É dito e puro sul Pouro sul Pouro sul Pouro sul